Vamos embora? Pô, cara, é um prazer muito grande a gente estar aqui de novo nessa live maravilhosa, fazendo mais essa live, realização do governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Vamos cantar? Tem muita coisa legal pra gente fazer aqui hoje. A gente vai começar, assim, fazendo uma homenagem aos nossos amigos do Estado do Pará. Grandes astros. Bora, meninos! Meu amigo é o ladrão de corações. Vem, meu amor, não me deixe assim, preciso de você aqui perto de mim. Vem, meu amor, venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar. Me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado. Todo o tempo, todo o tempo. Todo o tempo. E não me vê. Um dia se passa, mas apaixonado estou. Ó lua que vem, traga ela, por favor. É minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado. Ficar com você é como sonhar acordado. O meu amor virou um brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vendi meu sírio querendo agradar. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse teu jeito de querer amar. Só liga! Mais uma vez esse solo gostoso, bonito, maravilhoso. Uau, ei! Já vem com a delega, de braço. Ladrão de coração. Meu sonho, meu sonho. Agora a gente vai fazer uma... Meu chará. Esse cara, eu tenho bom respeito, porque esse cara canta muito, velho. É um cara extremamente bem. Amigo Marcelo Val. Oh! Agora o que me resta são os pensamentos E suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse teu jeito de amar sobre o meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Qual palavras que toquem o seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse teu jeito de amar, querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás E voltasse atrás E por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Qual palavras que toquem o seu coração Te procuro sem saber aonde estáis Oh! Pra gente é uma honra tocar Live Fazer essas lives convidosas Marcelo Mariano e os meninos Ei! Fazer desse cara também, pequeno, gigante Telsinho Rodrigues A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais suportar os teus caprichos Me amarrar Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não tá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Tudo mudando Tudo mudou Eu não posso mais suportar os teus caprichos Me amarrar Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Não vai levar Não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não tá mais Se já não tá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Pra que brigar Pra que brigar Não vamos brigar Ora não vamos brigar Ora não vamos brigar Essa é de um cara que eu gosto muito Meu amigurinho Hoje pastorinho A gente tava junto semana passada Conversando com o cara do povo O cara é muito bom Vamos oficial, vai! E você se foi de mim Um dia lindo Eu não acreditei Que fosse pra valer Se um dia nem me encontrar sorrindo Eu sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei Eu brinquei de amor Eu Quem choro por você Agora sou eu Sou eu Sou eu Volta vem dizer Eu te amo E você se foi de mim Um dia lindo Um dia lindo E você se foi de mim Volta vem dizer Volta vem dizer Eu te amo 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 É muito grande É muito grande estar aqui Fazendo esse som pra vocês Vamos fazer mais alguns bregas Mora meninas Estou bregueiro hoje Estou bregueiro Estou paraense A live é de Marcelo Mariano Todos sabem que eu tenho um trabalho Um trabalho paralelo a esse Só que a gente aqui fica muito a vontade Pra tocar aquilo que a gente gosta Que a gente curte Que a gente quer E eu sou muito popular A minha vertente sempre foi muito popular Sempre foi muito de Que a galera curte Eu sempre digo pra todo mundo Que não existe música velha Existe música ruim Música boa vai perdurar durante o tempo Vai passar, pode passar O tempo que for as músicas vão continuar Porque música boa vai perdurar Tem umas músicas que estão aí muito na mídia Que elas muito rapidamente vão sair Porque elas são músicas descartáveis E a gente tem essas músicas paraenses Que a gente acha mó barato de fazer, mó barato de tocar E a gente vai fazer mais um blog para vocês Essa primeira, inclusive, foi considerada a música De Belém do Pará Através de uma votação popular que houve aqui no Pará Aqui em Belém E o nome dela é O Pôr do Sol De um grande cara Que era o, infelizmente, deixou muito cedo O Ted Max Vamos lá Música 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 Ao Pôr do Sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão te ver Que a lua Eu fiz pra você Então eu serei amor O sereno rio no ar será você Ardente de paixão Que raio no meu coração Que raio no meu coração E então eu serei amor O sereno rio no ar será você Ardente de paixão Que raio no meu coração Que raio no meu coração NO O Sr.包 E a ponta Beijo a galera que tá nos acompanhando aí do outro lado Fizemos a live passada, chegou até a Holanda A galera da Holanda curtiu muito esses prédios E a gente estava fazendo os amigos que a gente tem por lá Vai chegar essa com certeza, vamo lá Quero te encontrar numa noite de luar No bar do parque fara o velho matar Eu sinto o mesmo cheiro de amor no ar Me enquadra no zoom do teu olhar A sobrevivência, canto presença Na ausência desta solidão Vou ser calada no meio da multidão Tento falar dessa louca paixão Que me deixa cheio de desejos Os lampejos desse coração Vejo teu corpo em pleno verão Sonhos contidos nos pecados de Adão Ai é e eu, ai é eu Ah é e eu, ai é eu Chuchuchara Chuchuchara Chuchuchuchara Chuchuchacha Chuchuchuchara Cara, que música maravilhosa Isso tudo é nosso, isso tudo é daqui do Pará Vou cantar, eu cantava totalmente errado essa música Faz tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sei, sei, sei dizer Eu fico louco até só te pensar E que você esteja amando outro em meu lugar A você me dediquei O meu amor te entreguei Minha amiga Eu te amo ainda Preciso tanto de você Sem você, eu sei viver Minha amiga Eu te amo ainda Eu te amo ainda Tanto com muita saudade daquele baiminho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia esperar pra se agarrar Você coloquei no cabelo Se você se esquivasse Eu tinha certeza No fundo do baile E na minha mão preta Aquele pronto bonito iria me agarrar Quando a orquestra Tudo que a gente transava Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubais Eu era raposa Eu era raposa Você era as ruas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu tinha certeza No fundo do baile Na minha lambreta Aquele pronto bonito iria me abraçar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço A minha mão na tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois não tinha muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubais Eu era raposa Você era as ruas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fundo do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubais Eu era raposa Você era as ruas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza De novo é do baile Na minha lambreta Aquele broto que me queria me abraçar Vem mexer Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô E você sim Nunca meu não Fiquei Quando tão louca Quando tão louca Eu me beijar Me beijar Na boca Me ama No chão Você é luz, é raiz, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô E você sim, nunca não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carne, me põe na bundel Louca de amor, chama de céu Enquanto sai de mim, me leva ao meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, você é luz, raiz, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô E você sim, nunca não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Prazer muito grande, a gente está aqui nessa live Realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Continue fazendo, mantendo esse distanciamento social Vacine-se, eu acho que isso é ponto pacífico na cabeça de todo mundo Tem que vacinar realmente para que você possa estar livre desse vírus Que complicou tanto a vida da sociedade Há quase dois anos, está assolando a nossa vida É o Covid-19 E com certeza só através da vacina Para a gente conseguir essa imunização E realmente voltar às normalidades Das nossas atividades Que a gente era tão acostumado a fazer antes de março de 2020 E lá se vão quase dois anos Quase dois anos a gente nessa luta Mas está passando Deus é mais sempre Deus é mais sempre Sempre falo para a galera que todas as coisas que aconteceram para nós É realmente para o nosso engrandecimento Ou seja, o que tem acontecido foi para o nosso crescimento E para a gente é muito importante sair dessa de uma forma muito positiva Vamos de reggae? Vamos embora? Vamos fazer um reggae gostoso? A gente muda, a gente varia, a gente realmente Porque, na verdade, como eu falei Música é para ser curtida E a gente vai curtir muita coisa legal Vamos assim, vamos lá, meninos Vamos embora, meninos Vamos embora, meninos Vou cantar Essa é pra gente se soltar Essa é pra gente se soltar Essa é pra gente cantar justinho Pra gente liberar tudo que existe de ruim Vibe positiva Sobre todos os aspectos Vamos, Marcel, vai Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que eu esperava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora Não Sobe o som aí Diz aí vai Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava É como eu sonhava Você É mais do que sei 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 É mais do que eu esperava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora não A vida passa o telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Veio a namorada se encontrando e eu estava só Vamos, 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 vamos Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Bingo de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Bingo de amor Oh, oh, oh Oh Dindê-lindê 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 Venha! Vai, 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 só na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Tô com muita pureza no teu coração Tua humildade fez chamar minha atenção Tô com a tua voz, cápolis do mel Tô sorriso lindo de algum lugar do céu O resto deve ser o Deus exterior E tem poder para não ter mais valor Quando Deus se desenhou Ele tava namorando Quando Deus se desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no teu coração Tua unidade fez chamar minha atenção Botou a tua voz na polícia do mel Teu sorriso lindo de algum lugar de céu O resto deve ser beleza exterior Que tem por dentro, para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Essa é uma viagem, pai Essa é uma declaração de amor Que você pode fazer pra teu companheiro, teu companheiro Pra você mesmo, se você estivesse amando Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se mete Não se repete Amor Amor que não se perde Amor que não se mete Não se repete Amor que não se perde 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 Amor que não se perde, amor que não se mede, não se repete, amor Amor que não se perde, amor que não se mede, não se repete, amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde estava o filho? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora e agora eu quero ser Volta pra mim, amor igual ao teu Eu nunca mais terei Nunca mais terei, nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se mete, amor que não se mete Não se repete, amor Amor que não se mete, amor que não se mete Que não se repete, amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde estava o filho? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora e agora eu quero você De volta pra mim De volta pra mim De volta pra mim Prazer demais, a gente está aqui Nessa live maravilhosa, organização Conventual do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Sou Marcelo Mariano, meus amigos Yogi no Contrabaixo Estelinho na batera Edinho Quaresma na guitarra Vamos fazer umas coisas legais aqui Fazer um rockzinho legal Pra gente poder curtir junto Essa vibe positiva Vamos embora Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente Tudo mudou Você diz não saber O que eu fiz de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Oh meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia, o seu nome não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que eu fiz de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Oh meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia, o seu nome não me abandone jamais Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Nem olhe pra trás Você diz não saber O que eu fiz de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Oh meu Deus É tudo o que eu queria Eu dizia, o seu nome não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Ei Não vou parar Sigam lá o site Parapaidegua A gente sempre reposta Depois que sai no site A gente sempre reposta Nas nossas mídias A gente sempre diz pra galera Gente, sigam lá o site Parapaidegua Tem muitos artistas Fantásticos A galera do nosso estado Que com certeza Merece todo o apoio Todo o carinho A gente está chegando Já na reta final Dessa pandemia E a gente tem fé em Deus Que a gente em breve Vai se encontrar por aí Chegando também No fim dessa live Também maravilhosa Vamos fazer nossas últimas aqui Obrigado por tudo A gente espera que vocês Curtam bastante E a gente se vê em breve Bora meninos Vem, beijão, beijão Ô, canteá Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Vejam o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Seus olhos castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo escuro Mas deixem as luzes acesas Agora O que foi escondido é o que escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Obrigado Obrigado meninos Até a próxima Se me quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti